Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais Procure por FETA e você encontra o nosso canal Bem, então esse aqui é o Quark Oz Baseado no Ubuntu 2204 Foi uma sugestão do Red Robin BR, meu amigo Ele disse que já tinha saído a 22, ó Vou mostrar aqui a sugestão dele Então o kernel 5.15 O Plasma é o 5.24 Esse é o meu processador, ó Intel Dual Core com 3 GHz Meu computador tem 12 anos, um Compact 6000 Pro Ele não tem EFI, tá com 8 GB de memória Ele entrou aqui então com 544 Eu fiz um update Instalei o Simple Screen Recorder Que é esse programa que está gravando a tela aqui, ó O canal tem um vídeo Que mostra como instalar e usar esse programa Que é muito bom E instalei o NeoFET também Bem, então ele já abre aqui, ó Com essa telinha aqui de boas-vindas Aqui você pode instalar codecs proprietários Outras tarefas, né? Instalar aplicativos, ele tem aqui uma loja dele Essa loja dele aqui, pessoal do fórum que participa aqui Que recomenda que ele ponha aqui, ó Esse veio com o Discover instalado, ó Ele veio com o Discover Vamos ver se ele vai abrir o Discover, né? Ó, ele já abriu O Debian, base Debian não vem Acabei de fazer do Debian Estou fazendo esse aqui Então você pode instalar programas por aqui, ó Por exemplo, Internet Navegadores Web Então você instala por aqui, ó Ou você usa essa loja de software dele Aqui as pessoas fazem sugestões Por exemplo, tem que instalar o VLC Porque ele não vem com um navegador Com um reprodutor de mídia Vamos pegar informações dele, então Tá aqui no Dolphin Tá no Western Digital Aqui é quatro ossos Ó, Quark Oss Foi uma sugestão Vou pegar a página dele Que é essa aqui, ó E foi uma sugestão Do Ready Robin BR, ó Tá Vou deixar o endereço aí na descrição Isso aqui é a sugestão dele, ó Deixa eu aumentar um pouquinho É uma distra que eu não conhecia Mas quero testar Já vem com a versão Ubuntu 22.04, ó O canal tem esse vídeo dele aqui Que é uma versão anterior Ele tem o desktop do Windows 10 e o Trinit Então agradeço ao meu amigo Ready Robin BR Então a página é essa aqui, ó Ó, eu baixei essa live aqui, ó Plasma Dois dias atrás, ó E ele tem o Trinit O Trinit, se você procurar no canal aqui, ó Ele é aquele desktop Que parece um XP Eu vou pegar o som aqui Ó, tô indo comprar as coisas pro churrasco O que vocês querem? Bom dia De canha? Tá Já funcionou o som Testão, filha Deixa eu pôr aqui Certa Tutoriais, ó Vou pôr aqui o Q4 OS Aqui tem o ambiente Trinit, ó É, agora não apareceram esses quatro aqui Deixa eu pôr o maiúsculo aqui Q4 OS Ó, esse é o ambiente Trinit, ó Esse aqui, ó Parece um XP E esse aqui é esse Só que é baseado no Ubuntu 2204, né Então eu vou deixar o link aqui na descrição Pra você baixar por aqui, ó Tem outras informações Você pode traduzir Então vamos ver a distro aqui, ó Aqui ele já pegou tudo, né, ó Calendário Ícones ocultos Som Internet Já pegou o Wi-Fi Tô na conexão com a viada O teclado Conteúdo da área de transferência Você escolhe o idioma no boot Vamos ver aqui Do lado direito ele tem o menu Configurar a área de trabalho, ó São os planos de fundo, né Ah, ele tem mais aqui, ó O Windows 10 e o XP, ó Você vai ver que ele tem essas opções aqui, ó Vamos ver aqui Configurações Configurações do sistema Então ele tem o tema claro e escuro Aparência Ó, ele tem o tema do XP O Win XP Concept Tem todos esses temas aqui, ó Vou pôr no XP aqui Aplicar Aí Ele não mudou Geralmente ele muda tudo No outro ele mudou No outro ele mudou Ficou a cor do XP aqui, ó Aqui o Windows 10, ó E aí Mas eu acho que tem que reiniciar, né Vamos ver o Breezy Dark Kubuntu Breezy Breezy Tweet Light Vamos deixar esse aqui, ó Breezy Tweet Light Ele vem bem limpo, ó Todos os aplicativos Centro de informações Aqui O Kubuntu 2204, ó Versão do KDE 524 O Kernel 5.15 Ambiente X11 Esse aqui é o meu processador Vamos ver aqui Utilitários, ó Sistema Ele vem com o Htop Outro dia me falaram desse programa Para você ver aqui os processos, ó Vamos ver aqui Sistema Startup Disk Creator Parece que ele vem um pouco mais completo que o outro, ó Mas ele não vem com o Multimídia aqui Nós vamos ter que abrir o navegador Gráficos Escritório Também não vem com o Office Você precisa instalar se você usa Todos os aplicativos Vamos aqui então no Dolphin No Dolphin Se ele abre Se ele abre os Pegou as outras partições Se ele abre os programas do Linux Aqui O portátil, por exemplo Que é o Balena Etcher Executar Abrir o Balena Etcher É um portátil do Linux Assim como tem os portáteis do Windows, né Aqui vamos ver o som, ó O shorts é mais rápido aqui Aqui, ó Vai abrir com Você tem que instalar o VLC Um outro que você usa Com o Firefox Bem, esse é o A-PowerSoft Olha, no meu computador Essa distro está muito leve Está tudo funcionando aqui Vamos ver o programa de instalação Aqui Instalador Quark Oz Jam Localização Teclado Software Você deve escolher algum software aqui Partições Usuários Resumo Instalar e concluir E abrir o tela cheia aqui, ó Próximo Estou em São Paulo Próximo Teclado já está mostrando ali Próximo Aqui você escolhe o ambiente, ó O Desktop Para a maioria dos usuários O Basic Que prefere um Um Desktop customizável O Q4 OS Live Que é igual Igual a essa Live aqui E o Puro Que é para Experts Vamos ver aqui, então O Desktop Próximo Aqui estão aparecendo Essas playlists do canal Com vídeos do canal Que vão te auxiliar Nessas opções aqui, ó Instalar lado a lado Substituir uma partição Particionamento manual Eu tenho 3 Windows Ubuntu Lubuntu E Ubuntu Mate Então eu vou aqui No particionamento manual Próximo Aqui no canal Tem várias instalações Então não há necessidade Da gente Ir para frente Uma pasta Home Serve para as 3 distros Um Swap Serve para as 3 distros Eu poderia instalar Em cima de uma outra Distro aqui Em outra partição Vamos ver as opções aqui Mostrar alternativas São os mesmos Não tem mais o menu Do que do Debian E nós estamos No lançador de aplicativos O menu de aplicativos Mudar Que é esse aqui, ó Aqui você tem outras Alternativas O menu Z Que é esse aqui Mostrar alternativas Painel de aplicativos Que é esse aqui, ó Tipo aquele Unit Ou Gnome, né E o Tilead Menu Que é o tradicional Do KDE, né Que é esse aqui, ó Olha, a distro está Bem bacana Bem rápida Bem responsiva Agora entre usar E instalar, né Aí é outra coisa Deixa eu salvar A gravação aqui, ó Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra No próximo vídeo Tchau 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 Tchau